Hoje vamos fazer o teste de um carregador fast charging de 18W de um smartphone. Então vamos carregar este smartphone, o OPPO Reno4 Z5G, que tem uma bateria de 4000 mAh e um carregador de carregamento rápido de 18W, com uma conexão de USB-A para USB-C e vamos ver exatamente o tempo que demora a carregar completamente a bateria do smartphone. Vamos cronometrar o tempo e verificar a percentagem de bateria ao longo do tempo, até chegar aos 100% para ver exatamente o tempo que demora e se o carregamento tem um crescimento linear. Mas antes, subscreva o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. É expectável que o carregamento inicial deve ser rápido, depois vai carregando mais lento quanto mais próximo estiver dos 100% de bateria. Mas vamos ver exatamente todo o progresso e registar a percentagem de carregamento a cada 5 ou 10 minutos para depois analisar a velocidade de carregamento real. Então vamos começar por ligar o transformador na energia e agora ligamos o cabo USB. E agora aqui tenho dois telemóveis, um para carregar e o outro para cronometrar. Vamos carregar, vamos carregar o do lado direito. Se virmos a bateria, podemos ver que está a 2%, portanto está praticamente descarregada. Vamos desligar o smartphone para garantir que carregamos sem estar a gastar nenhuma bateria. Ligamos o cabo USB no smartphone e quando começar a carregar, vamos iniciar o cronometro. E iniciar, 2% de bateria e começamos a contar o tempo no zero. Agora vamos fazendo registros para depois analisarmos o crescimento da bateria. E em 40 segundos crescemos 1%, mas ainda estamos muito longe de carregar totalmente. Passados os primeiros 5 minutos, podemos ver que já atingimos 8% de bateria. Então vamos colocar estes dados na tabela. 10 minutos, vamos ver quanto temos. 13% de bateria. Portanto estamos a fazer ligeiramente 1% a cada minuto que passa. 20 minutos já passaram, vamos ver quanto temos de bateria. Temos agora 23%, portanto um crescimento mais ou menos constante de 1% a cada minuto. Neste momento foi ligeiramente mais rápido. Minuto 30, vamos ver, 34% de bateria. Portanto em 30 minutos carregámos 32%, porque começámos nos 2%. Vamos adicionar este valor também à tabela. Minuto 40, estamos agora nos 46%. Parece que está a carregar ligeiramente mais rápido. Mais ou menos 10% a cada 10 minutos. Vamos continuar com o nosso teste. Minuto 50, vamos ver, estamos agora nos 58%. Portanto continua um crescimento linear. Ao final de 1 hora, portanto 60 minutos, vamos ver quanto temos de bateria. Temos 70%. Portanto em 60 minutos carregámos 68%, mais de 1% a cada minuto. Este crescimento deverá começar a reduzir quanto maior for a porcentagem de bateria carregada. Então agora ao final de 70 minutos, estamos nos 80% de bateria carregada. Portanto à volta de 10% a 12% a cada 10 minutos de carregamento. Adicionamos novamente à tabela estes valores. Agora ao final de 1 hora e 20 minutos, portanto 80 minutos, estamos nos 88% de bateria. Podemos ver que nestes últimos 10 minutos só carregámos 8%. Portanto estamos abaixo de 10% de carregamento a cada intervalo de 10 minutos. Verificamos ao final de 85 minutos e estamos com uma bateria de 91%. Portanto um carregamento muito menor nestes últimos 5 minutos. Portanto a porcentagem de carregamento está a ser muito menor quanto mais nos aproximamos dos 100% de bateria. Ao final de 1 hora e 30 minutos, portanto 90 minutos, estamos com 93% de bateria. Portanto só carregámos 2% nos últimos 5 minutos. Agora ao final de 95 minutos, 5 minutos após a última verificação, estamos agora nos 95%. Novamente carregámos 2% nos últimos 5 minutos, estamos cada vez mais próximos dos 100% e portanto esta alteração de carregamento deverá ser cada vez menor. 1 hora e 40, portanto 100 minutos a carregar, estamos nos 96%. Carregámos apenas 1% nos últimos 5 minutos, desde a última verificação que fizemos. voltamos a adicionar também este valor na nossa tabela. Agora 1 hora e 45 minutos, portanto 105 minutos, estamos nos 97%. Novamente 1% nos últimos 5 minutos de carregamento. E então quanto mais próximo dos 100%, mais lento é a porcentagem de carregamento da bateria. Agora 1 hora e 50, 110 minutos, estamos com 98%, estamos então quase nos 100%. Vamos ver se conseguimos atingir os 100% antes das 2 horas. 1 hora e 55 minutos, estamos nos 99%, quase, quase nos 100% antes das 2 horas. Portanto estamos quase no final, 2 horas de carregamento, vamos ver se chegamos aos 100% e continuamos nos 99%. Portanto nos últimos 5 minutos nem 1% carregámos e ultrapassámos as 2 horas de carregamento. E então finalmente temos a bateria completamente carregada nos 100%. E vamos ver quanto tempo demoramos a carregar. Paramos o cronómetro, 2 horas, 5 minutos e 36 segundos. Foi o tempo necessário para carregar uma bateria de 4000 mAh com o carregador Fast Charging de 18W. Agora vamos criar um gráfico com todos os pontos de informação registados e fazer uma análise do crescimento do carregamento da bateria com este carregador. Então temos aqui os nossos valores que registramos, o tempo em minutos nesta coluna e a porcentagem de bateria correspondente nesta coluna. Se colocarmos isto tudo num gráfico, é este o resultado do gráfico. Temos aqui na horizontal o tempo decorrido dos 0 aos 125 minutos e aqui a porcentagem de bateria dos 0 aos 100%. E podemos ver que houve um crescimento linear dos 0 até aos 80 minutos, 90 minutos, mais ou menos. É quase uma reta, portanto é um crescimento linear. E aqui a partir dos 85 minutos, mais ou menos, torna-se uma curva. Então, a partir deste momento, 85 minutos, que corresponde à volta de 80%, o crescimento foi cada vez menor. Cresceu rapidamente dos 0 aos 80, cresceu linearmente 1% a cada minuto. Depois, os últimos 15% demorou quase 40 minutos. Se pegarmos na informação do gráfico, mas agora apenas os valores de 10 em 10 minutos, com a porcentagem de bateria correspondente, e fizermos uma variação da porcentagem a cada 10 minutos, isto significa que começámos então a 2%, 10 minutos depois tínhamos 13%, ou seja, tivemos um crescimento de 11%, 20 minutos, estávamos nos 23%, tivemos um crescimento de 10%, assim sucessivamente, de 11%, 12%, 12%, 12%, até aos 70 minutos, tivemos um crescimento linear entre os 10% e 12%, e depois um crescimento cada vez menor, a partir dos 88%, que foi à volta dos 80 minutos. Se colocarmos isto num gráfico, é este o resultado do gráfico. Aqui em baixo temos a porcentagem de bateria, dos 0 aos 100, e na vertical temos a variação da porcentagem de bateria a cada 10 minutos. Estes pontos correspondem a cada ponto retirado do nosso gráfico. Portanto, temos aqui nos primeiros 10 minutos uma variação de 11%, cá está, depois 10 minutos depois uma variação de 10%, 10 minutos depois variação de 11%, depois 12%, 12%, 12%, 12%, cá está, esta variação é constante. Nos primeiros 80% de bateria aqui em baixo, tivemos uma variação de entre 10% a 12% a cada 10 minutos. A partir dos 80%, podemos ver que a variação a cada 10 minutos é menor. Portanto, a partir dos 80%, tivemos apenas uma variação a 10 minutos de 8%, depois 5%, 3%, 2%, 1%. Portanto, à medida que nos fomos aproximando dos 100%, a variação de carregamento a cada 10 minutos foi muito menor. Portanto, com um carregador fast charging de 18 watts, consegue ter um carregamento linear, chegando aos 80% em 70 minutos, mas depois, para chegar aos 100%, vai precisar de mais cerca de 50 minutos. Se compararmos com o gráfico anterior, podemos ver que o crescimento é linear até aos 80 minutos, chegando aos 80% e depois torna-se uma curva cada vez menor até chegar aos 100%. Comparando os dois gráficos, podemos ver isso mesmo. Temos um crescimento linear, quase como uma reta. Chegando aqui aos 80 minutos, correspondente a cerca de 85%, temos uma curva. Vai ficando cada vez menor o carregamento ao longo do tempo e aqui, através destes pontos, podemos ver a variação do carregamento de bateria a cada 10 minutos. A partir dos 80%, a variação do carregamento de bateria será cada vez menor até chegar aos 100%. E este é o resultado final do carregamento de uma bateria com este tipo de carregadores fast charging. Irá conseguir carregar muito depressa até aos 85%. Irá demorar cerca de 70 minutos. Os últimos 15% poderá demorar quase uma hora. Espero que este vídeo tenha ajudado e tenha esclarecido sobre a velocidade de um carregador fast charging, neste caso de 18 watts, para ver a velocidade que necessita para fazer um carregamento completo da bateria do seu telemóvel. Agora, considera subscrever ao canal, porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Mete um gosto se gostaste deste teste. E se tiveres alguma questão ou não concordares com alguma opinião que eu dei, escreve nos comentários, porque eu leio e respondo a todos os comentários.